PF apreende quase 150 milhões de reais em bitcoins de suspeito de pirâmide. Gleidson Acácio dos Santos, detido em casa, na Barra da Tijuca, é suspeito de fraude que movimentou cifra bilionária. Assista agora em Últimas Notícias. A Polícia Federal divulgou no início da noite desta quarta-feira, 25, que Gleidson Acácio dos Santos, preso no início da manhã durante a Operação Críptos, tinha 591 criptoativos, que segundo a corporação dá aproximadamente 150 milhões de reais em bitcoins. Dono da gás consultoria Bitcoin, Gleidson também 13 milhões 825 mil e 91 reais e 100 libras esterlina em espécie na casa. Segundo a PF, outros valores em moeda estrangeira, já depositados na Caixa Econômica Federal, ainda não foram contabilizados. A ação conjunta desta quarta teve a participação da PF, Ministério Público Federal, MPF, Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional. Gleidson é suspeito de fraude que movimentou cifras bilionárias. Segundo as investigações, Gleidson, cujo histórico profissional era de garçom, movimentou em pouco tempo 2 bilhões de reais em suas contas. Ele foi preso em uma mansão na Barra, na zona oeste do Rio. Policiais apreenderam na casa dele reais, dólares e euros em espécie, e até barras de ouro. O Bom Dia Rio apurou que o volume de dinheiro vivo surpreendeu até os agentes que participam da ação. Nem na Lava Jato, disse um. Ainda de acordo com os agentes, a gás também se apresentou como proprietária de 6,9 bilhões de reais apreendidos em Búzios. Leia também. No início da tarde, na porta da Superintendência da Polícia Federal do Rio, na Praça Mauá, o advogado de defesa de Gleidson, Thiago Minagé, deu a entrevista. Foi uma surpresa. Não esperávamos isso, não tínhamos conhecimento de algum tipo de procedimento ou investigação que pudesse levar a tal situação. 20 milhões é uma quantia exacerbada e alta. Mas não é uma quantia que você possa afirmar que é oriunda de prática criminosa, afirmou. Ganhar dinheiro, ter 20 milhões de reais em casa, isso por si só não é um crime. A partir de agora, a gente vai ver qual vai ser o caminho a seguir e traçar, acrescentou o advogado. As equipes saíram para cumprir nove mandados de prisão e 15 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Distrito Federal. Até a última atualização desta reportagem, além de Gleidson, um homem havia sido preso no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, tentando fugir para Punta Cana, na República Dominicana. Outros três, segundo a PF, também foram detidos. Balanço de apreensões e prisões. O Fantástico desta semana mostrou que a GAS era investigada há dois anos pelo esquema, mas se disfarçava de consultoria em bitcoins, uma moeda digital, relembre abaixo. Gleidson prometia lucros de 10% ao mês nos investimentos em bitcoins, mas a força-tarefa afirma que a GAS nem sequer reaplicava os aportes em criptomoedas, enganando duplamente os clientes. A empresa de Gleidson tinha muitos investidores em Cabo Frio, na região dos Lagos Fluminense, que se tornou um paraíso dos golpes do tipo pirâmide financeira, e ganhou até o apelido de Novo Egito, como o Fantástico mostrou há duas semanas. Nos últimos seis anos, a movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes apresentou cifras bilionárias, sendo certo que aproximadamente 50% dessa movimentação ocorreu nos últimos 12 meses, informou a PF. A GAS não tinha site, nem perfis em redes sociais, e o telefone disponível na Receita Federal não funcionava. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio. Também fazem parte da Força-Tarefa, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO-MPF, e a Procuradoria de Fazenda Nacional. Um registro do Ministério do Trabalho mostra que até 2014 Gleidson recebia pouco mais de oitocentos reais por mês como garçom. Em fevereiro deste ano, Gleidson fez uma festa de aniversário com direito, a sou do cantor João Gabriel. Dois meses depois, mais de sete milhões de reais foram apreendidos em um helicóptero. O dinheiro estava em três malas, e, segundo as investigações, seria levado para São Paulo por um casal que trabalhava para a GAS Consultoria Bitcoin. Anteriormente, em depoimento à polícia, Gleidson negou negociar criptomoedas. Alegou que atuava com inteligência artificial, tecnologia da informação e produção de softwares. Já para os clientes, o empresário dizia que investia no ramo das criptomoedas havia nove anos. Além da GAS Consultoria Bitcoin, pelo menos dez empresas, que oferecem investimentos com lucro alto e rápido na cidade são alvo de investigação. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.